Música Estamos no ar com mais uma edição do TV Câmara Informa e você vai conferir na edição de hoje. A pauta da sessão camarária desta semana. Vereadores prestigiaram mais uma edição do Tupanfolia, o Carnaval Tupanense realizado no circuito da Avenida Tamoios. Vereador Lucas Ratano destaca recursos para a saúde conquistados por meio de parceria com o deputado Alex de Madureira. Tupan realiza no domingo, dia 25, conferência de cultura e eleição de novos membros do Conselho. Estamos no ar com mais uma edição do TV Câmara Informa. Música Nós abrimos esta edição levando para você que nos acompanha a pauta da sessão camarária desta semana. Na sessão camarária desta semana não entram projetos de autoria dos vereadores ou do prefeito. Nove indicações foram apresentadas com pedidos de programas, projetos e recursos junto a deputados estaduais e federais. Não há inscritos para uso da tribuna livre nesta semana. Três moções e congratulações foram apresentadas para discussão, votação e encaminhamento. Na ordem do dia, para discussão e votação, constam quatro projetos. Do prefeito, são três projetos de lei que autorizam repasse de recursos financeiros e subsídios a entidades assistenciais de Tupan. E um projeto de lei de autoria do vereador Charles dos Passos Sanches, que concede ao evento Tupan Folia, o título de Patrimônio Cultural e Material de Tupan. Durante a sessão, os vereadores também ocupam a tribuna para falar sobre os projetos constantes da pauta e suas ações parlamentares. Vereadores prestigiaram mais uma edição do Tupan Folia, o carnaval tupaense realizado no circuito da Avenida Tamoios. Veja como foi. Vários vereadores estiveram prestigiando mais uma edição do Tupan Folia, realizado na Avenida Tamoios entre os dias 10 a 13 de fevereiro. Foram quatro dias de muita festa, com organização e participação popular. No sábado, segunda noite do evento, conversamos com vereadores, o prefeito e o comandante da Polícia Militar sobre a estrutura preparada para a festa. É importante o carnaval em Tupan. Lembrando que a nossa cidade é a instância turística. Então a gente tem que ter um carnaval de peso, com as atrações. Parabenizar o prefeito por ter quatro atrações tão importantes, aloque, para sacudir mesmo a cidade. E é claro, falam, ah, mas o carnaval tinha que ser um axé. Não, hoje o carnaval está mudando. A gente tem um palco de carnaval e também tem um palco de uma estrutura maior, aloque, sertanejo e outras coisas que vai sacudir esses quatro dias de carnaval para a nossa cidade. E eu acho que o tupanense precisa do carnaval para descontrair um pouco e, assim, sorrir um pouco e ficar feliz esses quatro dias da nossa cidade. Você pode perceber que na região toda não vai ter um carnaval igual o de Tupan. Se você ver a região inteira, pode olhar aqui em volta de Tupan, não vai ter um carnaval igual o nosso de Tupan. Tupan Folia, eu acho que é uma das maiores festas da nossa região, a maior festa de carnaval de rua da região e que está trazendo aí a oportunidade dos artistas de Tupan também poderem se apresentar. Fico muito feliz em poder contribuir com essa iniciativa e agradecer ao prefeito Cayaoque por ter oportunizado os nossos artistas de poder apresentar também no nosso Tupan Folia. Grupo Música e Arte, Sem Preconceito, Que Mural, Força Maior, Regra 3, que estarão abrilhantando todas as noites e as matinês aqui da nossa cidade. E, claro, as grandes atrações que vêm de fora, como o Alok, que está atraindo muita gente de fora. O carnaval é uma das maiores culturas populares brasileiras, começou lá na Itália, depois foi para Portugal e quando veio ao Brasil trouxe essa festa maravilhosa, essa miscigenação de música, de som e o brasileiro adora. O Tupan Folia está de parabéns e a gente, com certeza, a cada ano que passa, vai melhorando cada vez mais. Quero agradecer a todos os nossos parceiros, agradecer a Câmara Municipal, a participação, a presença dos vereadores que puderam também nos ajudar com várias indicações, inclusive, todas as noites nós temos atrações da cidade abrindo o Tupan Folia, como Força Maior, que tem mais de 30 anos de tradição. E depois, DJ Ricardo Costa e sempre um show para poder encerrar a noite. Nós temos aí shows do meio sertanejo universitário, são três shows que animam bastante a galera e o Alok, que é um DJ internacional reconhecido e que é, com certeza, a maior expectativa de todo esse Tupan Folia. Realmente, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, nesse ano 2024, mais uma operação carnaval, ela é desencadeada em todo o Estado de São Paulo e aqui específico na nossa região, Tupan, que pertence aqui à segunda companhia. Nós estamos aí voltados a esse policiamento, onde envolve a concentração de muitas pessoas e, para isso, a gente montou um esquema todo de segurança, para estar acompanhando esses quatro dias de evento aqui em Tupan, tanto aqui na cidade de Coatá e os outros municípios, a gente não pode esquecer, né? Não só voltado para carnaval, mas, enfim, como atrai muita gente para vir aqui para a nossa região, a gente faz toda uma programação para quê? Como tem essas pessoas migrando aqui para a cidade de Tupan e região, para que as pessoas que vêm para cá tenham, assim, uma sensação de tranquilidade e de segurança. Na matinê de terça-feira, conversamos novamente com o prefeito e representantes do Legislativo, que fizeram um balanço positivo do evento, destacando a segurança da população e a organização como pontos fortes da festa. Bom, agradecer a Deus, agradecer a todos os funcionários da Prefeitura, todos os parceiros, a Polícia Militar, a nossa Câmara Municipal, a presença de vários vereadores, todas as noites, todas as matinês, e, em especial, a presença das famílias, né? Podemos acompanhar essas matinês, brinquedo de graça para a população, pintura de rosto, as crianças ficaram realmente muito felizes, artistas da nossa cidade se apresentando nos palcos das nossas duas matinês, mais de 30 artistas e, à noite, grandes shows de renome nacional e renome internacional. Então, só tenho a agradecer a todos os vereadores, a todos os funcionários e a todos os parceiros, porque o Tupan Folia realmente se consagra como o maior carnaval aberto do interior. Linda festa, o carnaval é a festa popular mais tradicional que a gente tem no Brasil, é que todo brasileiro comemora o carnaval e as crianças, né, tão novinhas, tendo esse evento como referência, para que quando adultas guardem na memória esses bons momentos de marchinha, de música boa, de família, de diversão, isso é o que importa, a prefeitura está de parabéns, realização de mais um Tupan Folia com muita alegria, com muita segurança e diversão garantida para todas as nossas famílias. E também agradecer, especialmente, em nome dos artistas de Tupan, que tiveram a oportunidade de se apresentarem todas as noites e todas as matinês, hoje a gente está aqui com música e arte, mas tivemos que Moral Sem Preconceito, Força Maior, Regra 3, que abrilhantaram o nosso Tupan Folia, juntamente com as atrações que vieram de fora, então teve música para toda a idade, para todo o gosto, para toda a família. Parabéns! E nós vamos ver depois do intervalo. Vereador Lucas Ratano destaca recursos para a saúde que foram conquistados por meio de uma parceria com o deputado Alex de Madureira. Tupan realiza neste domingo, dia 25, Conferência de Cultura e eleição de novos membros do Conselho. Nós voltamos já! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.